Otícia, você teve que parar de jogar, infelizmente, muito cedo por problema de lesão. Óbvio, queria que você falasse um pouquinho desse seu problema, que não sei se todo mundo sabe. Mas também, já emendando, você já pensava em ser técnico quando você viu que estava tendo esse problema e talvez tivesse que parar de jogar? Você já estava pensando nessa carreira de técnico também? Bem? Nossa, vamos lá. O final da minha carreira, já até no San Antônio, eu já estava com muitos problemas físicos, com dores, coisa de atleta. E lesão, depois de lesão e a coisa aí e tal, alguma coisa estava errada comigo, eu não sabia o que era, eu fui trocado, acabei sendo trocado para o Atlanta Hawks e lá o departamento médico que fez um estudo inucioso do meu corpo. Aí, em uma das ressonâncias, eles me falaram, olha, você não tem mais cartilagem no teu quadril. Meu Deus. Então, está osso no osso, é por isso a tua restrição de movimento, é por isso que a tua panturrilha dói, é por isso que você tem problemas nas costas. Aí, assim, não, beleza, tá. E o que eu posso fazer agora? Vamos operar, o que eu posso? Assim, não, Tiago, não tenho o que fazer. Você tem que suportar a dor. Aí, beleza, então tá, então vamos. Aí, joguei, acho que foram 50 jogos com o Hawks, assim, no meio da temporada. Eu até lembro que eu estava num jogo em Miami, quem estava vendo era o Maiano, ele falou assim, Tiago, você está mancando claramente dentro da quadra. Eu falei assim, eu não sei, estou com muita dor. E daí, dois ou três jogos depois, eu falei assim, ah, não dá mais, tá. Eu estou com muita dor, eu quero ver mais médicos, tal. Aí, fui ver outras opiniões. Se era mesmo isso que eu tinha que me aposentar, né. Era isso, suportar a dor, porque não tinha operação, não tinha cirurgia. Aí, teve um cirurgião que falou assim, ó, Tiago, tem uma opção. É uma espécie de prótese, é uma prótese menor, que um jogador de hockey fez, um jogador de futebol americano indoor fez, e alguns maratonianos amadores fizeram, e estão correndo maratonas. Falei, porra, os caras correm maratona com o céu e eu vou fazer também, né. Aí, então tá, não sei o que, olha, é a única opção que tu tem para jogar basquete. Eu falei, bora, passa a faca aí, vamos embora, vamos fazer essa cirurgia aí. E fiz, chama hip resurfacing aqui nos Estados Unidos, né. E fiz a cirurgia, aí passei um ano fazendo fisioterapia, é difícil. Aí, tava meio que pronto para jogar, o Atlanta Rocks não tinha coragem de me botar na quadra. Aí, os caras me trocaram, eu falei, me manda para um time, então, que me coloca. Aí, me mandaram para a Philly. A Philly falou, não, não, a gente coloca, mas você tem que jogar com a D. Lee. Não tem problema, bota, eu vou jogar com a D. Lee. Fui para a D. Lee, joguei lá um jogo, voltei, joguei oito jogos com esse implante, né. Enfim, durante todo esse tempo eu começava a pensar, meu, minha carreira tá acabando, o que que eu vou fazer? Eu tenho que pensar, a tua cabeça começa a dar voltas, né, meu, isso aqui eu tô no final do túnel, eu tô vendo ali, eu tenho que aproveitar esse tempo que eu tenho, mas tá chegando no final. Foi, eu tô vendo ali, eu tô vendo ali, eu tô vendo ali.